A Fundação Municipal de Cultura, FUNCU, encerrou a sua programação de Natal na Praça dos Leões. A apresentação do Coral Municipal de Paranaguá, com repertório natalino, emocionou o público, que marcou presença, mesmo com a chuva, que insistiu em cair. Muitas crianças, acompanhadas de seus pais, fizeram questão de tirar uma foto e dar um abraço no Papai Noel. E também, guardaram uma recordação do bonito cenário de Natal em que se transformou a praça, que este ano teve a sua iluminação e decoração padronizadas.